Gente, o aniversário é 13 de novembro, mas já ganhei presente da Nora. Olha que linda essa bolsa. Nossa, fiquei encantada. Não tinha a primeira, a gente nunca esquece, né? E olha que dedicatória mais linda. Fiquei muito feliz. E a Virgínia, que já presenteou a sua sogra, a Polly, com uma bolsa que custa nada mais, nada menos que 200 mil reais, né? Cês viram que ela comprou uma bolsa pra ela de mais de meio milhão. E aí já fez também, aí a VEI já deu presente da Polly, que custa mais de 40 mil dólares. Mais ou menos, aí mais de 200 mil, né? Que o dólar tá mais de 5 reais, então dá mais de 200 mil em reais. E a Polly amou ver com a dedicatória e essa bolsa é muito chique e muito cara. Olha, 200 mil, não teria coragem nem se eu fosse rica. E você, teria coragem? Deixa aqui embaixo, nos comentários, que já já eu trago mais novidades. Gente, o aniversário é 13 de novembro, mas já ganhei presente da Nora. Olha que linda essa bolsa. Nossa, fiquei encantada. Não tinha a primeira, a gente nunca esquece, né? E olha que dedicatória mais linda. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz.